Brasil, ó Pátria amada, busquei o Deus que sobe as mães, gentil, Pátria amada, Brasil. Reinar-me eternamente em vez de esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. O Brasil, o Brasil, o Brasil, a América, iluminado ao sol do novo mundo. Lúvia, terra, mais camisa, meus sonhos, lindos campos, tem mais flores. Nossos postes, tem mais vida, nossa vida vem tão cheio, mais amores. Ó Pátria amada, em toda a casa, salve, salve. Brasil, o amor eterno seja símbolo, no lábaro que os ventas estrelados. E de novento e louro desta flândula, mais louco, glória e glória no passado. Mais é que está a justiça, clava forte, verás que um filho teu não pode a luta. Nem tem me quente, adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil. Ó Pátria amada, dos filhos deste sol e as mães. Gentil, Pátria amada, Brasil. Combinamos agora o diretor do Elefante Branco, o professor Romano Salles, o diretor do Elefante Branco, o professor da Beatriz, o deputado Pedro Pacheco, o doutor Nery Raja, o diretor da 4H dos Estados Unidos, o doutor Roberto Martins, o Luiz Mazzomino e o Gabriel Raposo, para abrirem a primeira semana de artes culturais do Elefante Branco. Aplausos Aplausos Convidamos a professora Beatriz, diretora da TRE do Bom Peloto Pacheco, para passar uma mensagem É com muita alegria que o diretor da Regional do Plano Piloto, Cruzeiro, ir representando neste momento a senhora secretária de Educação, professora Eulíde Esbrito, que não pôde comparecer ao evento, mas me fez porta-voz, o seu abraço muito carinhoso aos alunos, aos professores, aos organizadores deste evento, às autoridades aqui presentes, aos conferencistas que vieram a brilhantar esta semana e a todos vocês, eu gostaria de dizer que o Elefante Branco realmente está assumindo o seu papel histórico em Brasília. O Elefante Branco sempre foi considerado o Instituto Modelo de Educação. Passou por uma série de dificuldades e temos a alegria e o orgulho de dizer parabéns, professor Rodão, à sua equipe. Parabéns, professores, parabéns, alunos, por vermos uma escola com tanta pujança numa feira de arte, cultura e meio ambiente, com palestras abrangendo todos os temas da formação da cidadania, a educação ambiental, a informática e a tudo que nos diz respeito para a formação de um jovem. Parabéns a todos vocês. Aos professores e alunos, nós temos que deixar uma mensagem. A educação é a mola mestra propulsora do desenvolvimento de um país. E se dentro de cada um de nós houver uma chama acesa, ela nunca se extinguirá. Se cada um de nossos dias for uma centenha de luz, ao final de nossa vida, nós seremos iluminados o mundo. Muito obrigada. Queremos convidar agora o diretor do Elefante Branco, professor Rodão, para também dar uma mensagem aqui para vocês. Bom dia a todos. Eu não tenho o dom da palavra da professora Beatriz, mas nós queremos agradecer a professora Beatriz, a nossa querida diretora da regional, ao deputado Piniel e a todas as autoridades aqui presentes. Agradecer de coração a toda essa equipe e a todos os alunos que trabalharam para que esta feira se tornasse realidade. Um trabalho realmente trabalhoso, mas valeu a pena. Está aí, é uma realidade. Professora Beatriz, obrigado, mas muito obrigado mesmo em nome de toda a nossa equipe pelas suas palavras. Daqui até sexta-feira nós teremos os dias letivos aí, dias diferentes, com palestras, com as exposições e vamos todos desfrutar dessa oportunidade. Muito obrigado e a palavra fica franqueada para qualquer uma das autoridades que queiram fazer uso. Muito obrigado e parabéns a todos. Aplausos Então, mais uma vez, queremos aqui agradecer o apoio dos alunos e a presença decisiva dos estudantes que realmente estão, com o seu trabalho, fazendo sucesso desse evento. E agradecer especialmente ao professor João Couto, Peter, a equipe de coordenação aqui do Elefante Branco, a Laura, a Adélia Pulita, a Vizelda, o João, todos os professores realmente que trabalharam em prol desse evento. Muito obrigado por tudo. E agora, convidamos o deputado, o Daniel Pacheco, para também fazer uma mensagem aqui para vocês. ... do Cruzeiro, com a senhora Beatriz, representando neste ato a senhora secretária de Educação, o senhor professor Goldão, demais autoridades aqui presentes. Eu creio muito na criatividade do jovem e acho que a capacidade do jovem precisa ser melhor explorada. Não no sentido pejorativo, obviamente, mas essa capacidade inovadora, esse senso de criatividade, precisa certamente encontrar vazão para que os jovens consigam se expressar. E nada melhor do que a realização de uma semana de arte, cultura e meio ambiente para dar oportunidade a toda esta juventude que, sem dúvida, tem a sua cidadania aprimorada dentro de um processo desta natureza. Eu parabenizo a cada aluno que, em particular, emprestou o seu trabalho, a sua dedicação, o seu entusiasmo a esta semana. E que esta vibração que vocês estão transmitindo no lançamento desta semana de arte, cultura e meio ambiente possa refletir na continuidade das suas atividades educacionais. Que, no dia a dia, cada aluno seja um gênio inventivo e que possa, de fato, fazer aflorar essa capacidade que existe presente no coração e na mente de cada um. Que vocês continuem sendo essa equipe sempre dinâmica e vibrante para que nós possamos, assim, construir um Brasil melhor. Um Brasil que tem uma participação efetiva desta juventude que perfais hoje um contingente maior da nossa nação. Parabéns ao professor Roldão, parabéns aos professores que atuaram coordenando este trabalho e, em especial, parabéns aos alunos que efetivaram esta primeira semana. Aplausos 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 dos professores, que ela realmente tivesse sucesso. E agora, representando o doutor Nilton Rossi, do SESC Senac Federação do Comércio, convidamos o escritor Luiz Manzolilo para também proferir algumas palavras. Senhores, me permitam que eu me dirija aos jovens. O ministro Fernando Henrique, ao voltar da reunião do FMI, disse que o nosso problema não é econômico, e sim social. O nosso problema é educação e cultura. Nenhum povo desenvolvido atingiu o seu estado, o seu estágio de primeiro mundo, se não através da educação e cultura. A minha geração, no meu ponto de vista, perdeu o bonde da história. Porque só as elites é que transformam as sociedades. Os casos de exceção são raríssimos. E todas as nações que atingiram um grande estágio de desenvolvimento, o fizeram, através de suas elites, com reformas educacionais e culturais. A minha geração perdeu esse bonde. A geração do deputado Peniel Pacheco e do Amar Gedão estão perdendo esse bonde. A próxima elite brasileira serão vocês. Vocês podem mudar. E o Brasil só mudará se for através de educação e cultura. Só a cultura faz uma nação grande. O econômico, o militar, a hegemonia, enfim, passa. Vocês que estudam, vejam um exemplo histórico. Qual o império que deitou mais profundas raízes no desenvolvimento da civilização? Foi o Império Romano, pois ele era, principalmente, antes que o Império Militar, era um Império Cultural. Ele ia aos povos conquistados e espalhava a sua cultura. Deles recebia também as culturas locais. Era preciso que as elites brasileiras entendessem isso. Porque se entendem, são egoístas e não querem abrir a educação e a cultura. Jovens, está na mão de vocês. Façam do Brasil uma potência dentro de 15 ou 20 anos, quando vocês todos forem maduros. Mas não se esqueçam dessas minhas modestas palavras. O econômico e o social só se resolvem através da educação e da cultura. Obrigado. Boa sorte. Então, queremos agradecer mais uma vez o apoio do Sindicato dos Bancários, através do diretor Afonso Magalhães, que realmente é um apoio extraordinário aqui para o nosso evento. O Simpro, a Azef e a Fundação Educacional e outras entidades. E agora convidamos o poeta Lenine Fiúza para falar alguma coisa também. Em seguida, o João Couto, um dos coordenadores do evento, juntamente comigo, que também falará algumas palavras. Então, o poeta Lenine Fiúza. Eu não gosto de fazer discurso. Em 1948, eu fui orador da turma concluinte dos ginasianos da Paraíba, do Colégio Estadual da Paraíba. E, graças a Deus, eu, em vez de me prolongar no discurso, eu tinha feito um poema aos moços. E aconteceu, providencialmente, que a minha cidadezinha, naqueles idos de 1948, uma província praticamente, tinha uma péssima iluminação e faltou luz no auditório. E o que me salvou foi o poema, porque eu tinha decorado no meio daquela escuridão. Eu declamei meu poema aos moços. E é o que eu queria dizer. Nesse meu poema aos moços, mais do que um discurso, eu exaltava a beleza, a força, a punjança, a capacidade de luta dos jovens. E eu, jovem, também, era contra toda e qualquer violência, toda e qualquer forma de antidemocracia. E nós acabávamos de sair de uma guerra mundial contra o nazifascismo. E nós viamos na nossa terra instalado um regime de força contra a cultura, contra as liberdades humanas. E naquele poema eu exaltava os grandes valores da nossa pátria, que lutaram pela liberdade, que lutaram pela democracia. E a grande função da poesia é essa, é a função social. É de levantar o coração antes de levantar a cabeça. Porque se nós estamos com o coração perto de Deus, nós estamos com a nossa cabeça voltada para os nossos adversários. E sabemos reconhecê-los e sabemos lutar contra ele com todo o nosso vigor. É isso que eu peço aos jovens. Não faça da poesia uma dor de cotovelo. Faça da poesia a dor do nosso povo. E vamos exaltar a nossa luta contra todas as formas de opressão. É isso que eu peço aos jovens. É isso aí. Parabéns para os nossos oradores. O diretor do Sindicato dos Bancários, que está dando um grande apoio aqui para nós, o doutor Afonso Magalhães, está nos emprestando aí um som de alta potência e também fez esse esforço, está dando um grande apoio aqui para o evento. Então, o Afonso Magalhães vai dar uma palavrinha aqui também para vocês. Em nome do Sindicato dos Bancários Brasília, eu saúdo esse evento. Nessa escola aqui, que tem uma grande tradição em Brasília, onde eu tive o prazer de estudar há mais de 20 anos atrás. E o Sindicato está dando uma força aqui para essa mini SBPC, como foi qualificado aí na imprensa, pela importância que tem no sentido de aprofundar os laços da comunidade estudantil, os trabalhadores dessa escola, com a população do DF. Então, abrir a escola para a participação da população, integrar aluno, professor, funcionário, tendo em vista o alcance dessa atividade, o Sindicato está aqui dando toda a força, participando, enfim, apoiando a organização desse evento. Muito obrigado. E agora, para terminar a parte da oratória, nós chamamos aqui o professor João Couto, que foi um dos baluartes desse evento. Junto com a equipe de coordenação, com os alunos e professores, realmente, um dos grandes responsáveis pelo sucesso desse evento. João Couto. Agradecer ao diretor, o professor Valdão, aos encarregados pedagógicos que viabilizaram esse encontro, a professora Antonieta, a professora Adélia, a professora Olavo, o encarregado administrativo, o José Carlos, os coordenadores, a Glaura, a Tereza, a Dora, agradecer a todo o pessoal de apoio, os alunos, sejam coordenadores de equipes, que essas equipes também tiveram como coordenadores alunos de várias séries. Desses 4 mil alunos, muitos participaram para que o evento acontecesse aqui no colégio. Os expositores, sejam convidados ou alunos que também estão contribuindo para apresentar o evento. E aos assistentes, alunos que vêm apenas assistir palestras. Na nossa maneira de ver, todos eles participam da mesma forma e merecem a mesma avaliação, caso ela aconteça. aos palestrantes, professor Vasco, professor Lício e muitos outros que acreditaram aí no evento do palestre, estão aí dando apoio. No caso do professor Vasco, até como ex-professor aqui também, estava lembrando ali para a gente. E aos professoras também que a gente não pode citar todos, são 280, professora Jo, professora Lúcia, que estão organizando no noturno. No Matutino e no Vespertino, nós estamos acompanhando de perto uma equipe grande, Silça e tantos outros. Professora Beatriz, que nos honra aí com a sua presença, diretora regional de ensino. E a toda a equipe da Fundação Educacional, do CRT, do CEPRO, né? Que é o Centro de Recursos Tecnológicos, Setor de Provinimento e Produção. Aquela equipe do professor Rufino, do Zé Luiz, que é o técnico de filmagem também. Essas pessoas estão contribuindo aí com o registro do evento, o qual a gente pretenda seja transformado em material didático-pedagógico para aulas de educação ambiental em todas as disciplinas. Então a gente pretende pegar todo esse material que a gente vai registrar e transformar isso em aulas não enlatadas, né? Material que a gente possa deixar, fornecer para todas as escolas que se interessam. E tentar que esse trabalho continue, não termine aqui. Quem sabe no futuro a gente possa ter em cada aula normal um mini encontro desse, uma coisa que seja mais atraente, não tão obsoleta e que possa acompanhar, às vezes até superar, sessões aí de quinta categoria que a gente vê na TV, né? E são tão mais atraentes do que tantas aulas mostram. Então vamos contar com a informática, vamos contar com a integração e saber que esse é o único caminho para a educação ambiental para o ensino holístico, né? Que é o ensino do século XXI, que nós estamos esperando. Obrigado. E agora, José. Carlos Drummond de Andrade vai ser apresentado aqui pelo terceiro de Academia sob a responsabilidade da professora Gauro. Carlos Drummond de Andrade, do grupo poeta Itabirano. E agora, José. Eu quero agradecer o empenho e o trabalho dos meus queridos alunos que desceram bem ao momento. Para homenagearmos aquele que foi o grande expoente da poesia e da cultura brasileira, tá? Carlos Drummond de Andrade questionando a posição humana com a sua poesia e agora, José. O professor, o poeta, que falou agora pouco pra nós, disse que a poesia tem uma função social, né? Passamos dela, nota a reflexão, para essa semana. Perguntemos, e agora? Para onde vamos? Depois, né? Vamos para o futuro, vamos vencer, vamos ganhar. A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz verso, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar. Cuspir já não pode. A noite esfriou, o dinheiro não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua dor de palavra, seu ponte de febre, sua agulha e jejum, sua biblioteca, sua lata de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe pó. Quer morrer no mar, mas o mar chegou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José? E agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a balsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é cruz, José. Sozinho no estúdio, com o bicho do mar, sem teomonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que puxa na lobe. Você é o mar, José. José, para onde? Eu tive o privilégio de ser aluno aqui, segundo grau, verificado na lobe. Por isso, eu estou muito feliz em voltar aqui agora como profissional para cantar para vocês. E lembro que nessa época, eu andava por todos esses quartos e tentava uma música. Que é um poema de Cicinha Merenza, que o Wagner musicou. Eu vou cantar hoje, mais uma vez, depois de alguns anos. Cicinha Merenza, que é um poema de Cicinha Moura, que é um poema de Cicinha Moura, que é um poema de Cicinha Moura. Cicinha Moura, que é um poema de Cicinha Moura, que é um poema de Cicinha Moura. Cicinha Moura, que é um poema de Cicinha Moura, que é um poema de Cicinha Moura. Cicinha Moura, que é um poema de Cicinha Moura. Cicinha Moura, que é um poema de Cicinha Moura. Cicinha Moura, que é um poema de Cicinha Moura. Um dia... Eu vou voar pro outro planeta E vou sumir de vocês E vocês vão ter saudade de mim Mas eu não vou voltar, não Eu vou me vingar de vocês Não voltando pra vocês terem saudades de mim E não é morrer não, meu irmão É voar mesmo pro outro planeta mais humano Onde você, cidadão, não seja frio Onde você, político, não seja indivíduo Eu vou pegar um metrô transplanetário Sem dinheiro pra voltar Só passagem de idade Só pra não voltar Só pra ficar só Só pra me brincar de vocês E se vocês insistirem indo atrás E me acharem no planeta em que eu for morar Só pra me brincar de vocês Só pra me matar de saudades Eu vou voar no transgalaxial E só pra ter certeza Que vocês não irão de forma alguma me encontrar Você, cidadão, pra me encher o saco Você, político, pra me prometer Vou botar fogo sem me arrepender Em todos os metrôs que eu viajar Das companhias transgalaxiais Só pra ver vocês morrerem Morrerem Mas de saudades de mim Obrigado Obrigado, Mário Lúcio Grande maestro e compositor de Brasília Agradecemos o apoio importantíssimo também Do SESC-DF, do SENAC Através do doutor Newton Rossi Do Nivaldo e do Odesso Que nos emprestou esse som maravilhoso Que vocês estão ouvindo aqui Então, nossos agradecimentos ao SESC-DF Uma entidade que tem apoiado Substancialmente a cultura do Distrito Federal E agora A nossa querida professora Compositora e música Zizelda Marinho Nós vamos encerrar A abertura da nossa semana Com a prata da casa Com o talento Da professora Zizelda Da nossa professora Zizelda Agradecemos ao maestro Muito bonito os números Muito bonita a sua música E vamos encerrar com a nossa professora A música é América Latina Da autoria dos irmãos dela Aplausos 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 Alô? Vamos lá América, América Latina Com suas veias abertas Teu sangue a derramar Pobre mãe desajustada Não tem como alimentar Teus filhos tão explorados Tão cansados de lutar Porto rumelhar Por um solo travisar Livre dos opores São teatores de lá América, América América, América América Latina Muitos irmãos quebraram Por força de mal pensão Pelo que o mais derraram De lutar para a libertação Pobre mãe desajustados Tão para o pato e o suelo Aqui, fedendo os direitos De toda a grande noção Latina-americana Garça do disco e na guitarra Háhá-am América Américo América, América Latina O pessoal está pedindo mais um aí, Zezé Mais um, 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 mais um Coração de estudantes Então o Pai Nosso Bem, gente, como não poderia deixar de agradecer a todos vocês Vamos entrar com o Pai Nosso, para que tudo saia bem, né? Corre tudo maravilhoso Deus dos céus Seja santo o nome teu O teu reino Venha e faça Teu querer Não o meu Pai Nosso Tecloramos Que nos teis o nosso Pão Devartura Pra cidade Manda chuva Pro sertão Devartura Pra cidade Manda chuva Pro sertão Nosso Pai Que estás nos céus Nos ajuda Nos ajuda a desculpar Pois assim é que tu podes Nossa vida melhorar Pois é teu somente o reino E o poder E o poder é teu também E a glória é toda tua Para sempre Sempre amém E a glória é toda tua Para sempre Para sempre Sempre amém 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 E agora uma homenagem especial Ao elefante branco Ao elefante branco Por parte Do professor Amém 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 Junto aos mestres diversos que com números conversos vão levando a mocidade, seja de qualquer idade, às luzes do teu saber, para que possa vencer na luta do dia a dia que alegra o asfixia, dependendo do proveito, do esforço aqui feito. Daqueles que o construíram, muitos já de cá partiram, deixando na argamassa vestidos de sua raça, de seu sangue e seu labor, de devoção e amor. E esses cantangos nobres, que com tuas sobras cobres, merecem justa homenagem por toda a sua coragem de deixar o seu torrão e ajudar na construção da capital brasileira, porto da nação inteira, onde chega toda hora gente de cá e de fora, vindo de outros países que friam aqui suas raízes. Elefante que emoção, nesta minha oração, neste teu aniversário, o verdadeiro rosário, trinta anos de existência e quanta inteligência passou pelos teus portais, que se tornam imortais, através de toda a gente que forma forte corrente, à procura do saber, para bem melhor viver. Alunos muito brilhantes, vindo de todos os quadrantes, compõem esta sociedade com vigor e seriedade e vão lembrar com a ternura e tanta saudade pura da vida do estudante neste teu lar elefante. Viva o elefante branco, né? Mais uma vez agradecendo o apoio dos alunos, né? Os meus alunos ali do segundo ano lá em B de Contabilidade, primeiro J, estão ali presentes com o stand da Revista Cultural, o terceiro D que apresentou esse coral magnífico e agora José. E a todos os professores que têm nos apoiado, que têm participado do evento, muito obrigado. E agora, a diretora cultural da Azef, Hélia, professora Hélia, vem aqui também. A Azef que está nos dando também o seu apoio, não é importante, está aqui com o stand. É a maior associação de servidores do Brasil, é a associação da Fundação Educacional que é a maior empresa do Centro-Oeste. Então, Hélia, por favor. Em nome da Azef, queremos agradecer o convite para estarmos presentes aqui também, participando deste evento Sui Gêneris aqui em Brasília. e desejamos estar sempre presentes nesses locais onde nos são oferecíveis essas condições de apresentar o nosso trabalho. Desejamos êxito e muito obrigada. Muito bem, pessoal. Então, vamos franquear a palavra, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Mas, antes, agradecemos o apoio imprescindível e fundamental do diretor da escola, o professor Roldão, que sem ele, realmente, não teríamos esse sucesso aqui do evento. Muito obrigado, viu, professor Roldão. O agradecimento especial também à professora Beatriz, diretora da Regional de Ensino do Plano Piloto, ao nosso querido amigo Afonso Magalhães, que está aqui presente, diretor do Sindicato dos Bancários, que foi aluno aqui do Elefante, à equipe da Azef, Ronaldo e Hélia, o poeta Lenine, Luiz Mazurilo, e um agradecimento especial à equipe do Sesc, do doutor Nilton Ross, o homem que tem batalhado muito aqui pela cultura de Brasília. E um agradecimento especial também à professora Márcia, que nos deu um apoio também aqui importante. E a todos os participantes do evento, professores, alunos, convidados, as equipes presentes aqui no estande. Então, a palavra fica franqueada, nosso agradecimento especial de coração a todos e contamos com a presença de todos vocês, que durante a semana teremos vários eventos, várias atividades. Na quarta-feira e quinta, vamos ter um grande show de rock com as maiores bandas de Brasília aqui. E também a presença aqui, registrando o professor Firmino, diretor efetivo, né, social, em exercício da Azef. Então, está aberta a Semana Cultural. Muito obrigado a todos. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, muito obrigado. E agradecendo também, não podemos esquecer, o apoio dos funcionários, dos professores, da professora Jô, Jô Delmira. E amanhã à noite teremos atividades normais, com palestras, debates, shows. Então, agradecemos a todos, todos os coordenadores da escola, Dora, Laura, Adélia, né, Tereza. Muito obrigado a todos vocês, gente. Então, é isso aí. Aproveite agora a nossa experiência, os nossos ensaios, nossos conteúdos. E também agradecendo aqui a nossa firmadora, que está aqui, a professora, né, de português, nossa querida Mara. Então, é isso aí. Parabéns ao Elefante Branco. E daqui a pouco, às 10 horas, teremos um grande show aqui com a banda gospel. Daqui a pouquinho, às 10 horas, estão todos convidados. A banda gospel é uma banda espetacular. A banda gospel é uma banda espetacular. E aí, a banda gospel é uma banda espetacular. Então, você deixa o papel de esconder e só de computador. E esse aqui é papel de computador. E aí tira a janelinha, ó. E aí, no caso, deixa ele encerrar na tela, né? É, deixa você ver na tela. Melhor processo. Pra virar, pra cá, você vira literalmente? Eu vira literalmente pra tirar a folha, né, mas não é processo certo. Melhor processo é ver assim na tela, deixar que tem cinco minutos na tela. E seca a tela, né? Nada de... Não, não, não. Olha os pegadores, olha os pegadores, olha os pegadores aqui. Essa tela é especial ou qualquer tipo de sete? É tipo de sete, sim, né? É um quadradinho, assim, mais de jeito. É um pedido, né? É um pedido, é um pedido. É um pedido. Mas é simples, é simples, né? Inclusive, aqui nós temos... Pode fazer com cor, hein? Pode fazer com cor, por exemplo. Não, 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 não. 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 Não, não, não. É um pedido, é um pedido. O que é o Congresso? Vem, João! Vem chegar na estrada da feira! Peguei ganho de brinde pra cervejinha! Quanto mais? Primário?